E o filme de Rodrigo Faro, que a gente falou que é o Rodrigo Faro? Ah, falamos! Ele contou detalhes que você vai ver em breve no Intervenção. Você é o cara que mais entrevistou o Silvio Santos na história da TV e da internet brasileira. O meu contrato vence agora dia 31 de dezembro, né? Ah, meu Deus do céu, não vai falar que vai sair da Record. O que eu não vejo muito é o Silvio, né? O Silvio que eu conheço, o Silvio que eu conheço, não é aquele. Saiu uma foto que nem era foto da caracterização. O pessoal até brincou na internet e só falou que eu tava parecendo o Kiko do Chaves. Vai ter a cena do sequestro, né? A negociação envolve até o governador do Estado e termina depois de quase oito horas. Como o Brasil e o mundo acompanharam cada segundo dessa história. O filme começa assim. O filme começa assim. Será que ele também aprova um filme com o Rodrigo Faro? Eu falei agora há pouco com o Rodrigo Faro. É, ele é bom, né? Ele contou em detalhes como vai ser o filme sobre a sua história, o qual ele vai interpretar. Ainda vai sair um filme? Vai sair em 2023. Ah, é? E o filme começa no sequestro. E aí no sequestro, você conversando com o Fernando, né? Naquela tensão toda daquele dia, né? Difícil. O Fernando morreu, né? Isso. Infelizmente. Ele, como o Silvio, começa a lembrar de toda a sua história. E aí vai mostrando passo a passo da história. Quando é que vai sair esse filme? Até o final do ano sai? No ano que vem. Ah, só ano que vem? Tá legal. Tomara que seja um bom filme, tomara. Ele falou pra mim o seguinte, diferente da série, que fantasiou muito, né, Silvio? É mais um trabalho que fizeram a respeito do Silvio Santos, mas não foi uma coisa boa. É, o filme o Rodrigo Faro promete ser um Silvio Santos fiel. Se o filme for melhor, só que melhor. Intervenção. Intervenção. Intervenção.